A gente muda, né? Não tem jeito. Aí foi mudando. Aí a gente já decidiu que a gente ia tentar o máximo que a gente conseguisse, né? Mas a gente foi mudando. Mas foi difícil pra mim, cara, virar um cara fiel assim. Foi uma batalha, cara. Então, foi muito louco. Você quer contar? Foi mesmo, foi difícil. Quer contar a parte que você anunciou? Como é que ela falou pra família dela, né? Mas eu quero contar primeiro uma batalha que foi. Ah, fala. Porque isso ela não sabe. Eu lembro a primeira vez o ponto de partida, assim, pra eu ser um cara que eu... Porque era difícil mesmo. Como é que você vai parar de fazer merda? Eu lembro, de verdade. Eu falei, cara, fudeu. E eu fiz terapia e o caramba, né? Acabou. Pra aprender a ser um cara mais... Acabou. É, então. E aí eu lembro. Porque é um vício que, assim, a sua rede social é contaminada. Então, tipo, você entra no Facebook e, cara, tem uma mina aqui, uma mina ali, uma mina ali e umas coisas que ela nunca ia saber. Tipo, você vai fazer um show na casa do cara. Tem uma menininha lá. Não tem como descobrir, entendeu? E aí eu lembro um dia que eu fui fazer um show no Comédia ao Vivo, eu acho. E aí veio uma menina e tal, me deu um puta abraço depois do show, sabe? Eu já olhei no Facebook e já... Ah, tô aqui no fim de semana. Vamos se ver, não sei o que. E aí eu ia. Só que aí eu falei, cara... Porra. Eu pensei friamente... Aí, baseado. Fumei o baseado. E pensei. Falei, cara, peraí. Vamos raciocinar. Resolveu. Sim. É uma menina linda que veio no meu show e que ela gosta de mim pelo comediante que eu sou. Sabe o que vai acontecer depois disso? Eu vou sair com ela, a gente vai dormir junto. Vou passar a vara. É, e depois eu vou falar, não me liga nunca mais. Olha a bosta de o que vai acontecer. Fora o que vai acontecer com a minha família, entendeu? E aí eu neguei essa menina, liguei pra ela e falei, ó, infelizmente a gente não vai poder se ver e tal, não sei o que. Ela... Porque eu acho que eu vou te tratar de uma maneira que você não merece. Pô, eu tenho uma família que eu queria investir aqui, tarará. Aí a menina falou, nada a ver, só queria transar mesmo. Eu falei, puta, beleza, mas não vai dar. Aí desliguei. Puta beleza. Eu desliguei, dei uns 40 socos na parede, falando, como você é burro, olha a menina que você recusou, cabaço. Mas aí isso me deixou mais forte, cara. Que bom, cara. Depois dessa menina, todas as outras que apareceram, inclusive a sua irmã... Cara... Tô brincando. Brincadeira. Brincadeira. Inclusive, acabou de fazer um post falando que tá assistindo a gente com você. No sofá, desculpa, viu, Carol? Carol, cara... Depois dessa, todas as outras... Inclusive, a sua irmã... Você pede desculpa agora. Eu mandei em cima dele. Vou te falar, viu. Olha aí, meu. Constrangimento faz ao vivo, meu. Olha aí. Cara, por isso que eu amo o Ravinho. Quando ela fica vermelha nessa maçã aqui, é que ela tá brava mesmo. Não, é zoeira. Brincadeira, brincadeira. Só ele mesmo. A gente vai viajar com eles, passar um mês com eles, mês que vem. Olha aí. Juntos. Aqui, aqui, que é a época boa. Não, mas foi engraçado, porque depois disso, cara, eu nunca mais, cara. O bagulho aparecia e eu... E eu sempre tinha essa mentalidade. Falava, caralho, não... Eu sou forte. Beleza. E aí, hoje, é um bagulho normal pra mim. Força. E aí, hoje, é um bagulho normal pra mim.